Bom, salve salve rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês, começando o vídeo meio mal, mas eu já vou explicar tudo pra vocês Antes de mais nada, eu queria falar do principal problema que acabou de acontecer nesse exato momento Agora são 1h20 da manhã, eu acabei de chegar nesse exato momento do hospital Por quê? Porque aquele grandão ali, olha, esse grandão aqui, olha Por incrível que pareça, acabou de chegar no hospital e tá comendo pra cacete Olha aí, olha aqui pro pai, olha Mostra essa carona pro pai, mostra Ragner, aí, aí, tá vendo? Eu não sei se ele realmente tava com fome, o que que tá acontecendo, mas eu vou explicar Não sei se vocês conseguiram reparar, mas a cara dele tá um pouco inchada Só que tava muito pior do que isso Hoje foi um dos piores dias que eu já passei Eu vou tentar resumir por tópicos pra vocês entenderem Primeiro que eu acordei 6 horas da manhã pra resolver um problema Eu não vou expor, mas é um problema pessoal, entre amigos Uma situação extremamente chata Coisa que não era nem pra ser da minha conta, mas eu acabei estando envolvido nesse negócio Eu e a Beatriz, por conta desse BO, eu acabei tendo uma discussão com a Beatriz O que já atrapalhou meu dia Logo em seguida, eu voltei pra casa O meu computador, que eu paguei quase 5 pau nele Deu problema Eu ligo ele, ele simplesmente liga, apaga Liga, apaga Então eu vou ter que ir amanhã, no caso ainda hoje, né Porque já é mais de meia noite Lá na Santa Efigênia, onde eu comprei ele Pra levar pro pessoal ver o que que tá acontecendo Isso não aconteceu hoje Porém, eu precisava soltar vídeo E resolvi usar o computador antigo O computador antigo demora em média 2 horas pra renderizar um vídeo Mais de 2 horas 2 horas e 40 E o meu quarto tá uma zona Porque ainda está fazendo a bancada principal Pra colocar lá o teclado As coisas tudo bonitinho Era pra ter entregue segunda, não entregou Era pra ter entregado ontem Terça, vamos ver se ele consegue entregar hoje quarta Então por conta disso A minha casa está assim Olha, eu tô editando na mesa Uma zona E tem um monte de fio passando ali Cheio de má contato O vídeo quase terminando de renderizar A minha irmã passa e chuta o fio Desliga tudo Não, Deus Aí lá vai eu Ao invés de soltar o vídeo Era pra ter soltado 6 horas Quase 9 horas da noite Mas beleza Sair pra treinar Chegando pra treinar A Beatriz resolve de novo Dar ataque no meio da academia Pra brigar comigo O que que eu faço? Perco o meu treino Porque eu tinha compromisso 8 e meia Que era o aniversário do meu cunhado Aí eu vou no aniversário do meu cunhado No meio do aniversário Minha mãe me liga Ó, o Ragnar está passando mal E me manda esse vídeo aí Ragnar, amor Não coça não Não coça Não coça Ó embaixo 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 Aí lá vai eu levar o Ragnar No hospital Saindo do hospital Quando o Ragnar recebeu o auto Eu já explico que o Ragnar tem Um cara surgiu do nada Falando que tinha sido assaltado Só que estava muito suspeito Aí liga pra polícia E lá vai eu esperar Mais uns 15 minutos Até chegar uma viatura Abordar o cara E eu ter que sair E de quebradinha Tá vendo? Eu tô com soluço Sei lá Dor na garganta O que for Ó isso Então é resumindo O dia tá muito ruim Mas aquele ditado Nada que não possa piorar Então vamos enxergar o lado bom das coisas E vamos agradecer Pelo menos eu tinha um carro Pra conseguir levar o meu cachorro no hospital Pelo menos eu tinha dinheiro Pra pagar a consulta dele no hospital E aqui ele está Com a carona ainda meio inchada Porém, contudo, todavia Eu vou colocar um vídeo pra vocês De como estava a cara dele Assim que eu cheguei no hospital Ragnar Olha aqui, Ragnar E ele ficou assim Em prazo de duas horas no máximo Que quando eu saí de casa Ele estava bem Quando eu voltei Ele estava assim Ou melhor, quando meu homem me ligou Aí logo eu já chamei uns dois, três amigos meus Que eu conheço Que tem American Bullying E os caras falaram Que era normal Era só alergia A alguma coisa que ele foi picado A algum animal que ele foi picado Alguma coisa que ele comeu Cheguei lá O cara deu corticoide pra ele Já deu alta Então ele já está muito melhor Está desenchendo Espero que até amanhã ele esteja melhor Passou alguns remédios aqui Mas eu resolvi abrir o vídeo Justamente pra passar essa mensagem Pra vocês De que nada que não seja ruim Que possa piorar Então vamos ver o lado bom da vida Amanhã Vou pra Santa Efigênia Levar o meu computador E é isso daí Se iniciando mais um vídeo Dias de luta Dias de glória Bom dia é MyFamily Já é outro dia No caso é ainda o mesmo dia Porque eu comecei a gravar Depois da meia noite Mas eu acabei de acordar E é que o grandão Olha Já está reganhando Já Já está melhor Já está melhor Se já está reganhando Desse jeito Está melhor Amanheci E ele está realmente melhor Mais desinchado Olha só a carinha dele Mano Ó Aí agora Que dá pra ver melhor Já está 10x10 né parceiro Vocês não fazem ideia Do quanto que essa pata dele Estava inchada ontem Mano A patinha dele Estava parecendo Um patinha de obeso Sabe Mas enfim Agora eu levantei Vou correr atrás As minhas coisas Principalmente do remédio dele Vamos ver se até o final do dia Ele desincha Fui completo A boca ainda está um pouquinho inchada Olha quem já está Caiu na boa Olha Ai que delitinha Ai vem cá com o papaizinho Vem cá com o papaizinho Ai que caturro Todo Graças ao bom Deus Está melhor a gente Graças E o meu computador Olha o jeito que ele está Acabei de ligar ele de novo Pois é Liga Desliga Liga Desliga Ai que delicinha Vamos para São Paulo Computador no carro Marmitinha no carro Aguinha no carro Estou preparado para ir para São Paulo São Paulo é aquele negócio Você pensa que você vai voltar uma hora Você volta três horas mais tarde Então já vou preparado Já vou previnindo Jô Jones Só acabei de dar o remédio para o Ragner Já está 10x10 né não Claro Levemente inchada a boca dele Mas o olho já desenchou Nossa mano Está perfeito com parada ontem É isso daí A vida eu falo A vida é de aprendizado Isso daí é para eu não me desesperar Da próxima vez que acontecer Dizem que é muito comum Acontecer isso com o American Bully Então se acontecer de novo Eu já não vou ficar com o cu na mão Igual eu fiquei na última vez Vai ficar Mas não tanto Bom rapaziada É o seguinte Cheguei aqui Na realidade cheguei já faz um tempinho E qual que é o problema Antes de mais nada Estava dando tela azul a máquina E pulsando Deixando ligar Isso era memória Eu dei o azar Você falou que não era comum Ficar memória Corsair né Como fazer nada não Caralho Enfim Deu problema Mas já trocou agora rapidão Rápido, fácil, prático Certo Mas mano Na moral Eu levei um susto Porque aqui onde fica a loja É meio perto da Cracolândia A Santa Efigênia é perto da Cracolândia É do lado E eu não sabia E aí o Waze me jogou Mano No meio dos caras Na hora que eu vi aquele monte de zumbizão Assim ó Mano juro É feio demais Vocês não fazem ideia Eu levei um baita de um susto E fiquei morrendo de medo Dos caras pularem em cima do meu carro Mas acho que os caras Não tem nem rique Pra correr direito Não, não, não Eu deve estar tudo chapado já Daí já cheguei E aqui minha bolsinha Cheguei e me meti um rango logo de cara Não pode sair da dieta né Jajones E agora boa pra nós Comprei dois suportes Pra colocar a televisão Comprei o mousepad aqui também Vendeu o mousepad pra mim Cara hein mano Que jeito Porra caro pra caralho Que ele mousepad Que jeito Que caro Mentira Os caras Não, não Os caras fizeram um preço da hora Pela qualidade do mousepad Mas enfim É isso daí Arrumando aqui agora Bora pra Campinas Que é onde eu gosto de viver São Paulo não dá pra mim não São Paulo é muito caos Alguma coisa a dizer pai Agradecer né Você é da hora pra caralho Mano Você é bem bonito Eu sou da hora? É Caralho Tô com moral hein Agora você Às vezes já vieram outros youtubers aqui mano E tá ligado Só por o cara ser youtuber Não chega e trata a gente com desrespeito Não mano Eu odeio isso Entendeu? Minha mãe me ensinou a ter educação Por mais que a gente tá atrás de um balcão Tá ligado Mas a gente também é ser humano Com certeza falou tudo Representando aí toda a classe trabalhadora Eu já trampei no cinema Já trabalhei em mercado Já trampei também pesado com meu pai É um bagulho que é real Às vezes você tá atrás do balcão O cara te trata igual lixo Por isso que eu falo Os caras que estão atendendo lá no MEC Os caras que estão atrampando Não trata mal o cara velho Às vezes o cara tá parado ali oito horas Atendendo Respondendo a mesma pergunta às vezes É chato Mas enfim É nóis Tá de sorte Tá de sorte Nossa Isso é marqueteiro Bom, senhoras e senhores Já cheguei em casa Já fui recebido aqui Pelo meu grandão Que já tá bem melhor Agora tá bem dizer 90% já Nenão 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 90% melhor Provavelmente Até amanhã já foi tudo de uma vez Só a boca que tá um pouquinho inchada Só tô preocupado com uma coisa Em achar o ferrão Se foi uma abelha Dizem que é importante achar o ferrão Entendeu? Mas enfim Cheguei Vou agora começar Já editar o vídeo E daqui a pouco treinar Bom, senhoras e senhores Finalizado o treino Bora, bora pra casa Vou fazer minha refeição Que é maravilhosa Vini trocou inclusive Meu pós-treino Ele fez um ajuste Só no pós-treino Aumentou pra 350 de macarrão E 180 de carne Tá maravilhoso Então bora pra casa Papai chegou em casa Papai chegou em casa Olha o outro Papai não tá te dando atenção Mas é porque você tá zero bala Né, parceiro Você Aí Olha a carona Desinchada Olha Que legal Purozinho Só porque eu falei Empatear, né Aí ó Carona Bom, senhoras e senhores Dois dias depois desse acontecido Hoje é quinta-feira No exato dia Que vai sair esse vídeo E agora zerou Agora tá bem de vez Agora a cara já desenchou Por completo Agora voltou a ser o Milhagnar, né Tava Ficou parecendo um leão Tipo, cara Duas pelotonas Aqui, ó É, agora eu tô rindo Mas na hora Só Deus sabe Eu desespero Mano, meu coração parou Com uns três segundos Na hora que eu vi o vídeo Eu não consegui nem ver o vídeo Eu sou o tipo de pessoa Eu não consigo ver vídeo De gente maltratando criança Idoso, animal Eu odeio gente Que compartilha esses vídeos No Facebook Falando Ai, ajude a achar esse monstro Porque eu acho que você não ajuda Merda nenhuma, né Você acha que ajuda, Ragnar? Você acha que você não ajuda Pô, meu irmão, né Pode falar pra eles Não ajuda não Para de compartilhar isso Enfim, e aí eu tava dentro do carro Já vindo embora na realidade E aí a minha mãe me manda o vídeo dele Eu abri o vídeo Na hora que eu vi o olho dele vermelho aqui Aí eu já desliguei o vídeo Mandei pra Beatriz E pra Beatriz Perguntar pra mãe dela Se eles conheciam hospitais 24 horas Veterinário E aí o meu sogro Foi comigo até o hospital Aí chegando lá Medicaram ele Tudo bonitinho Mas em suma Fique de aprendizado pra você Caso você que esteja me assistindo Tem cachorro E por algum acaso Seu cachorro começar a ficar inchado Empipocado É reação alérgica Pode ser desde comida Picada de animal Produto de limpeza O que for Mas é alergia Então corre pro veterinário Porque é muito perigoso Fechar a traqueia Tancou a respiração Aí obviamente o cachorro morre Mas enfim Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido Hoje já é quinta-feira E até hoje O cara não trouxe a minha bancada Mas eu só queria deixar Uma novidade pra vocês Agora tá completo Tem webcam Tem placa de captura Tem videogame Tem computador Então logo menos O canal que tá na descrição De games Vai ser iniciado Certo? Então é nóis rapaziada Um grande abraço Um grande beijo E fui Tchau 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 Tchau